Caramba, olha esse helicóptero, Steve, que incrível Cara, que lindo, eu tenho uma visão muito linda dentro dele Ai, não vai bater, não vai bater Não, não vou bater, calma, eu sou um bom motorista, quero dizer Mais ou menos Você é um muito bom motorista Você dirige muito bem o helicóptero da Sky Eu tô desconfiado que você seja a própria Sky Que isso, tá achando que eu sou a Sky? Você é louco, Steve, é claro que eu não sou a Sky Eu sou um ser humano, eu não sou uma cadela É verdade, você não é uma cadela Olha só, Steve, vamos subir aqui no topo Ai, cuidado Não, não, não Perdi o controle Perdi o controle Abriu meu paraquedas Sobe escalando, Steve, sobe escalando aqui em cima Tá bom, eu sou muito rápido, você vai ver como eu vou escalar rapidão Aqui, vamos pousar, galera, vamos pousar Pousei perfeitamente no meio com um pouquinho de dificuldade Mas deu certo Eu acho que esse início de vídeo já merece o like de vocês Ai, tô bugado Esses veículos do Patrulha Canina São uma porcaria, galera Eles bugam pra caramba aqui no GTA Mas olha só Hoje nós vamos fazer a incrível e épica evolução do Hulk Vermelho Aqui no GTA Vai ser muito legal Vai ser muito legal, né não, Steve? É sim Você falou que não gosta desse helicóptero? Eu posso dar uma solução pra ele Deixa eu ver a solução que você vai dar pro helicóptero Aqui, ó Não, 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 não vai explodir o helicóptero da minha amiga Sky Por que não? Por que não? Por que não? Tem que ver Que vacilão Depois eu tenho que devolver o helicóptero pra ela E pro Ryder, né? Mas ela é um cachorro, ela não vai nem lembrar Claro que vai, cara, né? Eles são seres irracionais Eles só vivem pela sobrevivência Os cachorros do Patrulha Canina, eles sabem do que eles falam, mano Ah, entende Ah, agora faz sentido Agora, olha só, meu amigo Steve Esse prédio aqui, ele está amaldiçoado pelas incríveis poderes de Grayskull do Hulk E daí, se você pular e cair lá embaixo, dentro da praça central Você vai acabar se transformando na primeira evolução do incrível e espetacular Hulk Vermelho E eu não... Não, não! Já sei, já sei Opa, opa Não, 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 não! Eba, galera, eu não caí na praça O Steve deve estar caindo lá embaixo na praça Vamos ver, vamos ver, vamos observar ele, galera Vou tirar o meu drone aqui pra observar ele Deixa eu ver onde é que ele está Ele deve estar no topo do prédio Ele está no topo do prédio, galera Ele está no topo do prédio agora, com certeza Ele está aqui no topo, cadê ele? Ele vai aparecer no topo, eu acho, aqui E daí ele vai pular, galera, pra eu ter uma visão boa aqui com o meu drone Olha, esse drone aqui é muito legal Olha, ele está aqui, está aqui, galera Que incrível, vamos ver, ele vai pular agora Nossa, ele pulou Nossa, galera, ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair na praça, em volta do Maze Bank, ali Nossa, ele está de paraquedas, ele é esperto Não! Nossa! Ele te mandou o carro Ai, galera Não, galera, não, galera Ele vai se transformar, galera Ele vai se transformar no Hulk Na primeira evolução do Hulk Bora descer pra ver como é que ele ficou Steve! Uou! Olha o meu superpoder Uhul! Incrível Tá, cadê ele agora? Vamos ver onde é que ele está aqui, pessoal Ele deve estar por aqui Deixa eu dar um pulo aqui Caramba! Meu Deus, o que será que aconteceu com ele? Ele está muito feio Olha como é que você ficou horrível Ô, Steve! Que isso, que isso, que isso? Galera, ele está dando uma gastadinha Olha ele ali Nossa! É a manhã Filho de pít Filho de pít Filho de pít Filho de pít Que isso? Ai, que isso? Eu dei cerveja Eu dei cerveja Eu dei mota Calma aí, calma aí, Steve Dá um som para o olho Ai, 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 ai Pronto, agora eu vou voltar Eu sou isso Eu sou isso Não! Meu Deus! Calma, cara! Ô, Rocky! Bill, vai falar do pau do Patrulha Canina De seres irracionais Ô, Rocky! Nossa! Olha que o atalho! Rocky, calma, Rocky! O Rocky está... Tá, olha só, Steve! Você ficou... Esses pedestres estão cada vez mais otários Nossa! O Patrulha Canina fez clones dos carros deles E agora os pedestres estão atropelando as pessoas com os carros incríveis Pode, pode, pode Harley Davidson Adoro Harley Eu virei agora o Sonic Vermelho e o bebê Meio bizarro, né? Sobe aí Toma Ah! Perdeu! Tá, sobe aí, Sonic Vermelho Você é muito feio E a gente vai ter que te evoluir Um abraço Dá uma olhada aí Pra ver se você tem algum super poder Sei lá Tenta pular Fazer alguma coisa pra gente dar uma visualizada Vai Pula Pra gente ver se você pula alto Se você tem algum poder de força Depois eu quero um soco Ai, peraí Eu tropecei no meu umbigo Ai, ai, tô tropeçando nessa merda Calma, calma Pera, tá, tá Agora eu vou dar um... Ih, galera, ele é todo atrapalhado Eu acho que ele não tem poderes Me dá Atenção! Nossa! Ele tem um incrível super poder de salto Me dá um soco, me dá um soco, me dá um soco Toma Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Toma Ai, peraí Eu não consegui Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um Ai Ah, galera Olha que incrível, mano Beleza, olha Uou, calma aí Esse padrão da casa Nossa Tá, entra aí então, bebê Você tá muito feio Entra onde? Você tá muito feio E a gente vai ter que evoluir você Tá? Ai, brinque Você nunca falou que eu tava feio? Você tá horrível com essa roupa Vou te levar pro, vou te levar pro, vou te levar pro salto Vai, ó Ai, droga Vai, ó Sabe que eu sei que meu cordão umbilical tem super poderes e ele enrolou no, 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 no guidão da bicicleta Tu vai ver se tu vai subir na minha bicicleta Sobe aí, bebê, maluco Sobe aí, bebê Sobe, 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 sobe Uh, ai, pronto A minha bunda tá raspando na roda Vai rápido que tá doendo Calma, calma Vamos fazer o seguinte A gente vai te levar lá pra, pra laboratório humani Aqui do GTA E daí a gente vai fazer um experimento secreto com você até você se transformar no Hulk vermelho O que? Eu vou fazer, eu vou virar o Hulk vermelho mais forte Exatamente, vai ser muito incrível, galera Isso vai merecer muito like de vocês Então fica no vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? A gente vai, além de aumentar a retenção, né? Então, vamos lá Não, 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 não Chegamos Você tá bem, Hulk? Tô sim Beleza Nossa, o Hulk ficou meio maluco depois que ele se transformou nesse bicho feio da preula Tá, chega aqui então, Hulk Bora entrar no laboratório sem ninguém saber Nossa, galera Ele tem poder de spawnar pedaços de cérebros alienígenas Que nojo, olha isso, é um cérebro de alienígena Do Hulk Nossa Para com isso, ele tá cagando, galera São os cocôs do Hulk Olha o máximo que eu sei fazer Quer ver? O melhor que eu sei fazer é isso daqui, ó Deixa eu ver Ele bota ovos de Hulk Será que ele consegue se transformar em Hulk? Hulk, Hulk, Hulk Várias crianças, Hulk, 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 Hulk Galera, será que ele vai se clonar através do menu e botar como companion? Como companion? E eles vão todos virar bebês? Mas antes eu preciso fazer isso daqui, ó Aqui, ó Ele está parindo mais ovos, galera Meu Deus, olha isso Pronto Ele acabou de gerar vários clones Agora vai e vai Venham, 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 crianças Venham aí, só Segue o pai, segue Segue o pai, segue O pai está com a arma na mão Vai, segue o pai Vamos entrar aqui então, pessoal Olha, a explosão abriu Legal, beleza Bora chegar aqui então Chega aí, o Steve E bora transformar ele Num super, hiper, mega, blaster Hulk vermelho, poderoso Super maneiro Aqui no GTA 5 Vamos Bora Estamos chegando aqui na estação secreta Está tocando Uma música de ação de fundo aí Está muito emocionante essa entrada aqui A gente está invadindo um laboratório de testes super secretos E o alarme já está tocando Quando a gente sai daqui A polícia vai vir atrás da gente Aí, ó Entra aí, Steve Entra aí, Steve Como? Ah! Pronto Entrou? Entra Cadê meus bebês? Cadê meus bebês? Eu não faço nada assim sem meus bebês Eles estão lá fora, eu acho Tá, olha só Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou tacar aqui minha arma mágica E você vai virar o incrível Hulk Vermelho Enfimente Em 3, 2, 1 e Caramba! Olha isso, galera Meu Deus Eles estão me atacando Vamos ter que pegá-los, galera Deixa eu ver Hulk, me ajuda, Hulk Não Vem cá, vem, vem Olha Você virou o Hulk Infinity Eu sou o Hulk doidão, mano Tá ligado? Tô vermelho aqui, ó Tô inchado Vem cá Sai da criançada Sai da criançada Vai, tá, ó Corre, corre daqui O pai vai te matar O pai vai te matar Ah, cupim Os seus bebês, eles eram infiltrados No laboratório Eles não eram só Eu sou o Hulk gaúcho, bate Vamos tomar um chimarrão Ó, Hulk Esses bebês, eles não eram seus bebês Eles eram infiltrados No laboratório Pra ferrar a gente Meu Deus Eu sabia que você não deveria confiar No bebê Hulk vermelho Pequenininho Lesado Corre, corre, corre Hulk Hulk tá pulo alto Ah, Hulk dá Oh, Hulk Nossa, eles estão batalhando entre si Eles são meio bestas Vamos pegar um carro Vamos pegar um carro aqui Aonde que você vai pegar? Pega eu junto Pega eu junto Não me deixe sozinho Sabe aqui, Hulk Sabe aqui, Hulk No carro Tá, é super Vamos fugir daqui Porque o tiro dá comendo solto Entra dentro do carro Ah, entendi Vamos indo Vamos dar a fuga desses malucos E dos policiais Vai, corre, meu amigo Nossa, olha que incrível Como o Hulk fica dentro Dentro do nosso carro Isso é engraçado Hulk, bora Eu tava pensando em fazer uma coisa Bora fazer a chuca Olha só Agora você vai ter que evoluir Pra próxima versão do Hulk Que vai ser o Hulk Sensei Infinity Agora vai ser o Hulk Verdeiro e chifrudo Corno do Free Fire Vai ser o mais legal de todos O Rebanja Uou 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 Nossa galera Nós sofremos um grande Incrível acidente de carros E batemos e destruímos o carro Inteiro aqui Nossa senhora Vamos precisar de outro carro Uou 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 Eu fiquei paralisado ali no chão Mas tudo bem Agora pra gente fazer a próxima evolução do incrível Hulk Nós vamos precisar Dessa arma mágica verde Das garras do demônio do oeste E eu vou dar um tiro na cabeça desse Hulk E eu tenho certeza Que ele vai virar o Hulk Rebender Então vamos lá Iiii Três Dois Um E Iiii Nossa Olha que incrível Nós conseguimos invocar o Hulk Vermelho Rebender Aqui no mundo do GTA E essa aventura foi super incrível Hulk você tem uma voz grossa e se sente mais poderoso agora? Iiii Nossa Que incrível Deixa eu ver em primeira pessoa como é que fica isso aqui galera Caramba que épico cara Sabe o que eu sei fazer? O que você sabe fazer? Dançar Iiii Ha Sou cowboy Cowboy fora da lei Iiii Iiii Vou lavar Junto com você Esse corpo molhado Galera ele faz flexões Ele faz Três Quatro Iiii Caramba esse Hulk é muito forte Olha isso Dois Iiii Nossa Nossa galera ele ta voando Cuidado Hulk Que isso ele ta meditando galera Levanta Hulk Pronto Tá Hulk olha só Eu quero que você me mostre todos os seus super poderes Você consegue pegar uma pessoa atacando ela na sua mão? Sim Quer ver ó É Eu sei fazer isso aqui também Aprendi daqui no Hulkland E eu não tenho dedo no meio Não é flexável Não é flexível meu dedo Por que que eu pego uma pessoa Vou pegar uma pessoa aqui Pera ai Fica ai Galera eu quero ver Se esse incrível Hulk Iiii Ha É tão forte A ponto de conseguir pegar um ser humaninho Na mão dele Como se fosse Uma espátula de pedreiro Vai ser muito legal Se isso conseguir acontecer Galera Ontem É colher É colher Ontem eu estava comendo Ha ha Olha só o tapete Galera Ele realmente Ele realmente tem super poderes de Hulk Muito forte Ele consegue pegar as pessoas em suas mãos Vem cá 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 Ai Nossa Olha galera Olha galera No 5M nem tem mod de super poderes Mas ele está com super poderes Ah Testa de novo Vamos tentar fazer de novo Vai 3, 2, 1 e Ah não Entendi agora Por que que eu consegui Uau Incrível Iiii Ha Nossa Olha lá galera Ele bate no negócio Como se fosse papelão Nossa senhora Galera Que coisa incrível Viva o Zeus Tá Olha só Toma aqui O Hulk O Hulk Nossa O Hulk atropelado Ele levantou o carro Vamos pegar esse Nossa galera Olha o Hulk com o carro Ele destrói o carro completamente com seus super poderes Iiii Ha Iiii Poder magnético Iiii Ha Olha isso galera Como ele é incrivelmente poderoso Tá Agora nós vamos fazer o teste de fogo com o incrível Hulk vermelho Eu vou pegar esse carro Eu vou atropelar ele e ver se ele vai sobreviver a batida Fica parado aí Hulk Se ele sobreviver Ele realmente é muito poderoso quanto eu pensava Cadê você Iiii Ha Fica no meio da rua Incrível Hulk 3, 2, 1 e Acelerando com tudo Toma Peguei de raspão Não peguei certo ele Vamos tentar pegar de novo Iiii Vamos indo Vem cá Você nunca vai me acertar Você nunca vai me acertar garoto Claro que eu vou Hulk 3, 2, 1 e Iiii Ha Nossa galera Ele é tão forte que eu bati nele e o carro voou pra longe Iiii Ha Que aventura mais do que épica Deixa o like Compartilhe o canal com seus amigos E até a próxima Iiii Ha Iiii Falou Maravilito Tchau 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 Tchau